Vamos agora para a região de Londrina, onde um tiroteio em um bar deixou três pessoas feridas. Vamos ver. Como é que o senhor ficou sabendo que ele foi baleado? Ah, eu estava na oficina arrumando o carro e ele mesmo que me ligou. Ele teve um ferimento, não foi muito grave, não. Tranquilo. Você frequenta ali o bar? Ele frequenta sempre. Sempre ele frequenta esse bar lá. Hoje ele foi lá, comprou uns negócios para comer na mercearia ao lado e sentou lá no bar para comer com os colegas e chegou uma pessoa lá, atirando lá em todo mundo. Acho que acertou umas três pessoas lá. Não tinha nada a ver com a história então? Não, que eu saiba ele não tinha nada a ver com a história lá, por que foi esse tiro lá. Não tenho a menor ideia do que houve. Na hora ali, como é que ele contou, como é que foi ali? Chegou uma pessoa, saiu de carro, moto, a pele, os demais detalhes? Eu nem tive tempo de conversar com ele, nada. E ele só informou que chegou uma pessoa lá, atirando, deu em torno de uns dez tiros ou mais. O amigo dele levou um tiro na perna, saiu correndo e já o cara atirando atrás. Deu só nesse rapaz, acho que andou dando uns oito tiros atrás dele, mas não acertou. A cidade aqui está violenta? Está bastante, ultimamente está bastante. Eu não sei o que está havendo na cidade aqui, que está imperando uma lei aqui terrível. Ele é envolvido com alguma coisa ou nunca teve passagem, nada? Não, não, nunca teve passagem nenhuma, graças a Deus. Trabalho é normal? Trabalho tranquilo, normal, o menino tem 32 anos. Na hora errada ou no lugar errado? Exatamente, acho que ele está no lugar errado e na hora errada.